Bom dia, bom dia, Deus abençoe muito você, um sábado maravilhoso, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí o próprio YouTube vai avisar você cada vez que tem um vídeo novo aqui em nosso canal, viu? E não esqueça também, isso é muito importante, para impulsionar esse conteúdo, você se inscrever, dar o seu joinha, curtir e fazer o seu comentário, porque o YouTube vai entender que tem movimento nesse vídeo e vai oferecer esse conteúdo para outras pessoas. Imaginou você evangelizando outras pessoas? Então depende de você, viu? E nesse sábado, minha gente, fazemos memória dos santos Cornélio, Papa, e Cipriano, que era bispo, ambos mártires. A comemoração desses dois mártires, São Cornélio e São Cipriano, no mesmo dia, é muito antiga. O martirológico de São Jerônimo já os celebrava juntos, eles são do século III. E nesse dia tão especial, vamos abrir nosso coração para ouvirmos juntos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor? Mas não fazeis o que eu digo. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu sua casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio enchente, a torrente deu contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã. Ninguém dá o que não tem. Essa é uma grande verdade. Uma pessoa pode até enganar seu semelhante por algum tempo, mas tal atitude não tem consistência. Um dia, a máscara cai. Ao falar da árvore e seus frutos, Jesus provavelmente se referia aos líderes do povo, que se passavam por bons, virtuosos e modelos dos outros, quando na realidade eram maus, vazios, às vezes repletos de malícia. Jesus manda prestar atenção ao que eles fazem. Os frutos revelam a árvore. O perigo da hipocrisia só pode ser superado se o comportamento exterior coincidir com a intenção interior. Boas obras vêm de pessoas honestas, bem-fazejas e recomendáveis. São as que ouvem a palavra de Jesus e as põem em prática. São como o caso assentado sobre bases sólidas, resistentes a todo tipo de intempéries. E hoje Jesus faz esse convite para mim, para você, para colocarmos a nossa esperança nessa rocha firme que se chama Jesus. Mas para isso, minha gente, você ouviu o que ele disse? É ler a palavra e colocar em prática. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma benção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, ao terminarmos a reflexão desse evangelho do dia, nós pedimos a tua benção sobre cada filho e cada filha. Faça, Senhor, que essa mensagem chegue aos nossos corações. Mas agora, Senhor, pedimos a tua benção sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. Dignai, Senhor, abençoá-la, santificá-la e que ao tomar esta água, Senhor, desça sobre cada um de nós todas as bênçãos, as graças físicas e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe você. E não esqueça, compartilhe esse vídeo, é a sua tarefa de hoje. E não esqueça, compartilhe esse vídeo, é a sua tarefa de hoje.